Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Bom, eu fiz um pequeno documentário sobre o jogo Shadows Dancer The Secret of Shinobi e eu fiz esse documentário porque eu vi um trecho aqui do jogo Sekiro. Então, tem um momento que você sobe no castelo, você vai subindo, vai escalando e no telhado tem uns shinobis com uns cachorros, eles já subiam para os cachorros para te atacar. E eu não conseguia lembrar na hora ali, na correria, passando, mas aí depois, óbvio, como eu vou editar meu vídeo, eu falei sobre isso. Então, eu fiz esse documentário aqui para falar do jogo, se caso alguém não conheça, do início dos anos 90, que é o Shadows Dancer The Secret of Shinobi e vou deixar um trechinho da minha voz aqui no jogo que eu gravei, só para vocês entenderem o que me inspirou a falar um pouco sobre o Shadows Dancer, né? Então, eu gosto de explicar, assim, algumas coisas com detalhes. Então, eu vou deixar o trechinho aqui e depois eu já deixo o documentário que eu fiz falando sobre o Shadows Dancer The Secret of Shinobi explicando sobre o personagem, sobre o cachorro e outras curiosidades. Então, bom vídeo a todos vocês e bora lá! Cara, aqui eu vou embora como se não houvesse amanhã. Deixa os ninjas falando. Bom, pessoal, eu pausei aqui para explicar um pouco do jogo, que eu não lembrava o nome, mas é o Shadows Dancer The Secret of Shinobi. Então, essa cena dos shinobis aqui com os cachorros no jogo Sekiro me lembrou muito porque ele assobia para os cachorros atacar a gente, né? Então, aqui no jogo Sekiro. Mas, no Shadows Dancer, você joga com esse personagem que eu vou falar daqui a pouco e o cachorro ataca também, né? Mas, enfim... Então, esse era o nome que eu queria lembrar. É o Shadows Dancer The Secret of Shinobi, que em português seria Dançarino das Sombras, O Segredo do Shinobi. Então, eu não estava lembrando o nome porque jogando ali na correria e tal, tem coisas que não dá para lembrar, né? E esse jogo faz muito tempo que eu não jogava. Só na mente, assim, quando eu vi os cachorros ali, o shinobi com os cachorros, foi automático, já veio, sabe? Uma lembrança aí de quase um... mais de 30 anos atrás, né? Pelo menos uns 30 anos, né? Bom, o jogo Shadows Dancer The Secret of Shinobi se passa em 1997, em Nova York. Um pouco no futuro à sua frente, né? Desde quando foi lançado em dezembro de 1990 no Japão, né? E aqui no Brasil em 1991 e também na Europa. Mas, enfim... Bom, e o enredo do jogo se passa sob um culto de shinobis maligno, chamados Union Lizard, que em português seria União Lagarto, ou União do Lagarto, algo assim. Pois eles adoram um demônio lagarto gigante. Então eles tomaram a cidade de Nova York, transformando a maior parte da cidade em ruínas, né? Como mostra no jogo, tudo em chamas, destruída. E os poucos cidadãos que sobreviveram ao ataque, no meio do caos do Union Lizard, são mantidos como prisioneiros pelos membros dessa Union Lizard. Então, um shinobi acompanhado com o seu fiel cão, que no jogo é chamado de Yamato, então surge esse shinobi de seu esconderijo, com o seu cachorro Yamato, para combater esse reinado do mal conhecido como Union Lizard, ou em português, União Lagarto, ou União do Lagarto, algo assim em português. Bom, e esse é o segundo jogo da série que a SEGA, ou SEGA Genesis, tanto faz, lançou, né? Esse é o segundo jogo. O primeiro foi o The Revenger of Shinobi, mas não que o Shadows Dancer, The Secret of Shinobi, seja uma continuação do jogo The Revenger of Shinobi, mas ele é uma adaptação livre do jogo de arcade de 1989, com o mesmo nome, Shadows Dancer. E no arcade, é a mesma coisa, quando foi lançado para os consolers, em 1990. No fliperama, ou arcade, tanto faz, você controla o personagem que é o shinobi, e o seu fiel amigo cachorro, do mesmo jeito. E a principal diferença que se diferencia da versão arcade ou fliperama, é que o cachorro, para os consolers, ele ganhou um medidor para o cachorro. Ou seja, para que você mande o seu cachorro atacar um inimigo mais próximo, você tem que apertar o botão de ataque. Então, o cachorro vai atacar, mas ele só vai fazer isso quando a barrinha, aquele medidor do cãozinho, encher no máximo. Então, eu deixei aqui com a setinha para vocês verem. Então, quando enche no máximo, ele vai atacar o inimigo. E a diferença é que o personagem, ele não precisa, o shinobi, ele não precisa ficar parado, ele pode agachado, você pode ficar em pé ou pular. Então, você pode atacar o inimigo junto com o seu cachorro também. Essa é a grande diferença. Pois no arcade, o cachorro só atacava quando você ficava agachado. Então, deixava você vulnerável e só esperando o cachorro atacar. Ataque de outros inimigos, né? Mas assim não. Você tem a dinâmica de ficar em pé e também pular, ir caminhando e também atacar o inimigo mais próximo junto com o seu cãozinho. Então, ficou melhor do que no fliperama, né? Ficou com mais dinâmica do que no fliperama. Versatilidade, na verdade, né? Ficou mais versátil. Você tem uma movimentação a mais. Bom, e existe uma divergência entre a filial americana e a filial japonesa da SEGA quanto ao nome do shinobi, que eu falarei um pouco mais pra frente. Mas explicando o significado aqui do nome Hayati para vocês e depois falo da divergência. O cachorro, obviamente, todo mundo sabe que o nome é Yamato. Mas o nome do personagem, que é o shinobi, em japonês, o nome dele é Hayati. Que esse Hayati também significa vendaval, furacão, em português. A mesma coisa que Senpou. A pronúncia, eu não sei se é a mesma em japonês, mas o significado é o mesmo de Senpou. Que seria um furacão, né? Um vendaval. Inclusive, o personagem tem vários ultimates, né? De fogo ou meteoros caindo. E uma delas é o furacão. Mas não explicando exatamente dessa diferença que eu não sei, né? Só estou falando aqui que Hayati significa isso. E aqui notem que o Hayati solta o furacão. O que lembra um pouco também a ultimate de Joe Higashi no jogo Fate of Fury e também The King of Fighters. E antes de continuar com o nome do shinobi, eu vou falar dos reféns. Os masculinos dão pontos e também vida extra. Já as reféns mulheres, quando o shinobi liberta elas, elas deixam o ataque dele mais poderoso. Até combina, né? Mulherada deixa o cara se sentindo super-homem, poderoso. Então o ataque do shinobi fica mais poderoso até acabar a fase ou se ele morrer. Então aí acaba, né? E agora aqui mostrando o medidor do cachorro nesta minha setinha, notem que ele está vazio. Mas assim que você pressiona o ataque, ele vai atacar o inimigo mais próximo e você pode pular e ir junto com o cachorro, o que é bem legal, né? No fliperama não é assim. Você fica agachado e o cachorro vai, né? Então nos consolers deu uma dinâmica muito melhor e uma jogabilidade a mais. E a outra alteração que teve no jogo é que no arcade, o Hayat tem que pegar bombas relógio. Ele tem que desarmar essas bombas relógio. E na versão de consolers, o Hayat tem que libertar reféns. Bom, eu peço mil desculpas a todos vocês, mas voltando aqui ao meu raciocínio, no manual em japonês, o nome do personagem aqui do Shinobi é Hayat, como eu havia falado. E ele é filho de Joey Musashi. Mas isso é na versão japonesa, na SEGA do Japão, deixando bem claro. Já nas filiais que são dos Estados Unidos, eles colocam o personagem Shinobi como o próprio Joey Musashi e não o filho de Joey Musashi. Eles colocam como se o Joey Musashi estivesse retornando de sua aposentadoria e enfrentando os bandidos novamente. E não como se fosse o filho de Joey Musashi. Então eu vou falar disso mais pra frente, porque o Joey Musashi nunca usou um cachorro, né? Mas eu levanto isso depois, essa questão. Mas eu não vou entrar nessa briga de quem está certo ou não, nessa divergência entre Estados Unidos e Japão, mas vou explicar o motivo porque eu deixo em aberto. Bom, então explicando aqui, apesar da SEGA ter se consolidado no Japão, ela na verdade foi criada originalmente no Havaí em 1940 com o nome de Standard Games. E ela foi fundada por três americanos e era uma fábrica de caça-níqueis em Honolulu, no Havaí. E a ideia de fornecer esses produtos, esses caças-níqueis, era pra entreter os militares americanos que lutavam na Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Então, depois que a guerra acabou, a empresa passou a focar os seus esforços exatamente no Japão, pois era território americano, ou seja, o Japão estava rendido aos americanos. Bom, se fosse em uma época feudal, eu poderia dizer que o Japão seria um vassalo dos Estados Unidos. Mais ou menos isso. Então, a Standard Games, estando no Japão, mudou o seu nome para Service Games of Japan. Bom, eu só estou fazendo um pequeno resumo aqui, mas depois teve outros altos e baixos, mas depois ficou somente Service Games. E esse Service Games é a abreviação que hoje temos como SEGA. Então, você tira as duas primeiras letras do jogo Service, que é o SE, e depois, as duas primeiras letras também do Games, que é o Gá, em português, né? Então, ficaria SEGA. E a primeira vez que o nome SEGA foi usado foi em 1954, nas máquinas de caça níquel, chamadas de Diamond Star. Bom, e essas máquinas de caças níqueis da SEGA ficaram até 1960, sendo mais exato em 31 de maio de 1960, no Japão, pois ela acabou sendo fechada devido a práticas comerciais criminosas que tinha na empresa, então acabou fechando. Bom, e como eu disse, tem muitos altos e baixos, que se eu fosse explicar aqui, o vídeo daria mais de uma hora e meia, ou até duas, e nem é o caso. Só estou fazendo um resumo por cima, mas também nem vou entrar nesses detalhes aqui sobre a empresa, mas só fazendo um resumo aqui. Então, mas depois disso, voltou a ser Service Games, que inclusive é a abreviação que temos hoje, de SEGA. Bom, e como eu disse, a SEGA é americana, mas ela também tem em sua parcela japonesa, e também o financiamento de uma empresa de software japonês chamado de CSK Corporation, ou em português, corporação CSK. Então, em resumo, os atinfos da SEGA japonesa foram comprados pela CSK Corporation. Então, resumindo, a SEGA também tem sua parcela japonesa e tem a parcela americana. É claro que tem mais coisas para falar, mas demoraria muito, mas muito tempo para me explicar. Então, eu não vou fazer isso, e nem é o caso aqui, ficaria muito extenso, como eu disse, e desnecessário. Eu não ganho nada para fazer isso também, então eu estou fazendo só um resumo de coisas que eu gosto, então eu estou falando de coisas que eu gosto. Então, continuando aqui com o meu pequeno documentário. Bom, e desde o início dos anos 80, a SEGA tem um forte concorrente, quando ela entrou para o mundo dos games, que é a Nintendo. Então, ela precisaria de um mascote à altura, que era o mascote da Nintendo chamado de Mario Bros. Mas eu estou pronunciando em português, Mario Bros, mas esse Bros é a abreviação de Brothers em inglês, então a pronúncia correta seria Mario Bros. Irmãos Mario. Bom, voltando à SEGA, é claro, ela criou vários mascotes, o primeiro deles em 1983, chamado de Professor Azobin, ou em português, Professor Azobin, melhor. Um ano depois, em 1984, a SEGA criou o Dr. Games. Cara, que traduzir isso, Dr. Games, é meio estranho. Se você colocar como jogos para médicos, ou jogos de médico, não fica legal, né? Eu vou traduzir ao meu modo, então eu deixaria como médico dos games, médico dos jogos, colocando em português, né? Ficaria melhor médico dos jogos do que jogos para médico, Então, acredito que em português, perdão, que em inglês, soe assim, né? Como o médico dos jogos, que ele é, sei lá, restaura jogos bons, enfim, seria algo assim. E em 1986, o mascote era uma nave pequena, chamada de Opa, Opa! Então, esse era o nome do mascote da SEGA em 1986, Opa, Opa! Mas não fez sucesso essa pequena nave. Então, pouco tempo depois, alguns meses depois, isso em 1986, eles criaram outro personagem, outro mascote, o Alex Kidd, que é um garoto, macaco, e ele sim tem mais chance, ou o que eles pensavam, teria mais chance de competir com o Mario, que é um humano também, apesar de ser um garoto macaco, ele se assemelha muito mais a um humano do que a um macaquinho, então, rivalizaria com o Mario. Esse era o pensamento deles. E mesmo o Alex Kidd estando ativo como um mascote, eles criaram outro mascote em 1989, que é o The Revenge of Shinobi, de 1989, o jogo, quando saiu em 89. A SEGA colocou o Shinobi como mascote também, porque, apesar de tudo, o Alex Kidd não era tão forte, não competia tanto, e o The Revenge of Shinobi veio bem forte, mas os dois ficam em paralelo, tanto é que muita gente nem sabe que o The Revenge of Shinobi, ou o Shinobi, foi mascote, o personagem dele, da SEGA, mas só durou de 1989 até 1991, quando veio o mascote definitivo que todos conhecem, que é o Sonic, que de longe supera todos. Mas o Alex Kidd também ficou ali, então ele também deixou de existir em 1991, quando surgiu o personagem principal que está até hoje, que é o Sonic, o Porco Espinho. Enfim, então eu decidi fazer esse curto documentário, porque eu vi a cena aqui no jogo Sekiro, os ninjas, no caso os shinobis, com os cachorros assobiando, eles usam as katanas também, chutam, então me lembrou muito aqui o Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, então eu decidi fazer esse breve documentário por isso, e ali na fuga da Ratazana eu estava correndo, eu não conseguia lembrar o nome, Shadow Dancer, mas foi exatamente esse o motivo porque eu quis fazer, porque é um jogo muito legal de hack and slash e side scrolling, ou quem quiser falar em 2D, é o de lado, que side scrolling seria a rolagem lateral, então você só vê de lado o personagem, mas é um jogo de hack and slash, mas você joga a Shuriken, mas nos anos 80, 90, ninguém chamava de Shuriken, era difícil, a não ser que você fosse um descendente japonês, e tal, e poderia falar Shuriken, mas normalmente as pessoas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, era estrelinha ninja, estrelinha ninja, estrelinha ninja, ninja, mas aqui o Hayat, ele usa tanto as estrelinhas ninja, ou falando corretamente, a Shuriken, mas ele também usa a espada, a katana, ou katana, quem quiser falar, eu falo katana, mas ele usa tanto a Shuriken, quanto a katana também, o que é bem legal, e também os chutes, é claro, diferente do Joey Musashi, no The Revenge of Shinobi, quase não sai, o Joey Musashi, ele não usa a espada, em momento algum, mas aqui, o Hayat, ele usa tanto a Shuriken, quanto a katana, e uma coisa que é bem clara, no jogo The Revenge of Shinobi, o Joey Musashi, ele não usa a Shuriken, ele usa a kunai, ele só joga as kunai, quem já jogou sabe muito bem, ele arremessa kunais, aquelas facas de arremesso, e aqui, o Hayat, ele joga a Shuriken, e também usa a katana, para atacar os inimigos, e também chuta, então, é um jogo de rock and slash, diferente do Joey Musashi, no The Revenge of Shinobi, que ele só usa as kunai, e arremessa de longe, ele não tem contato com o inimigo, da soca ou chutes, então é só os arremessos de faca mesmo, então, eu falei de tudo isso, para mostrar que, tem a versão americana, e tem a versão japonesa da SEGA, apesar que ela começou nos Estados Unidos, mas começou com caça níqueis, de máquinas, é jogos, mas é diferente de jogos de videogame, mas não deixa de ser, uma empresa americana, começou com americanos, então, eu não sei, sabe, se me perguntarem, eu não saberia responder, porque, a SEGA japonesa, que desenvolveu muito, da parte, de games, e não americana, inclusive, foi no Japão, que eles fizeram tudo isso, mesmo sendo americanos, então, eu sei lá, eu deixo na balança, também, sabe, não teria como falar, é o Joe Musashi, ou, ah, é o filho de Joe Musashi, eu não sei, a não ser que eles batam o martelo, e falem, não, vamos decidir aí, quem que ele é, filho do Joe Musashi, ou o próprio Joe Musashi, então, é isso, bom, eu fiz esse pequeno documentário, para mostrar, sobre o personagem, falar um pouco, e contar, curiosidades, e falar um pouco, também, que foi o que eu vi, na cena do jogo Sekiro, que me inspirou, e coisas que eu gosto, de falar, então, vou deixar isso aqui, dentro do jogo, vou continuar meu jogo, mas também, deixarei esse separado, para quem quiser ver, só o documentário, como eu faço, né, quando eu coloco algum documentário, em um jogo, em algo específico, que eu queira falar, então, agradeceria muito, se vocês deixassem o like, se vocês acompanharam até aqui, e gostaram, também compartilhar o meu vídeo, isso me ajuda muito, e se inscrever no meu canal, também, então, agradeço a todos vocês, que assistiram até aqui, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.